O governo de São Paulo entregou 120 casas em Capela do Alto, na região de Sorocaba. As moradias foram construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, vinculada à Secretaria de Estado da Habitação. Cada moradia tem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As casas serão equipadas com kit de eletrodomésticos, com fogão, geladeira e micro-ondas, para famílias com renda de até três salários mínimos. Eu estou muito feliz de ver aqui 120 casas sendo entregues, de 200. Tem mais de 80 casas que estão sendo construídas com este mesmo padrão. São 12 milhões e meio de reais no nosso investimento aqui. E a Prefeitura, grande parceira, doou os terrenos aqui dessas casas. Ao todo aqui no estado de São Paulo, minha gente, nós já entregamos 40 mil e 300 unidades habitacionais. É a maior entrega de unidades habitacionais em um governo em quatro anos na sua história.